oi meus amigos do youtube é hoje vou mostrar pra vocês esse portão também que é continuamente esse vídeo que eu mostrei tirei a ferruja todinho do portão e pra vocês verem com aquele abafador fica mais barato você tirar com aquele soprador quente do que com o removedor removedor é vinte e poucos reais um potinho pequeno e não dá quase nada e você com o abafador você tira tudo soprador quente aí tá vendo eu tirei todinho as ferruja esse aqui é fundo tudo sai mesmo só soprar mais é quente aí pra vocês verem aquele portão tá vendo que eu mostrei as colunas aqui ó fiz ele no lugar montei no lugar tá vendo serralheira não faz isso aí eu não sou serralheira mas ficou perfeito kit corrente ela tá vendo a coluna essa é isso aqui ó eu fui comprar esse aqui essa caixa de contrapeso é 270 reais as duas aí eu peguei e fiz fui lá no Nuno aqui por México e tudo coisa usada e comprei essas aí ficou por 10 real e tá cheia tá vendo então eu vou ver com o portão com a beleza tá vendo eu falei que ia fazer no lugar né serralheira não faz mas eu fiz aqui em casa sobre as colunas tá vendo lá em cima aqui ó não tem travessão lá larga lá ó tá vendo aqui ó aqui o motor esse motor aqui ó para vocês verem o portão mais barato do século isso aqui então esse motor aqui eu cheguei lá no pessoal que mexe com o entulho ele tava todo desmanchado lá esse pedaçado a placa para um lado ou tá vendo o esse essa régua dele aí ó que vai após aquele levante essa aqui ó tava tudo solto tava esquisito eu comprei por 10 real cheguei em casa arrumei ele montei não precisa de comprar peça nenhuma e tá funcionando aí essa então por eu ter comprado ele aqui do bolo do entulho isso aqui ó isso aqui era não tinha né esse bracinho da placa levante ali ó então eu fiz ele tá vendo como você faz ele aqui ó eu também não tinha esse redondo aqui é de um quarto eu peguei cortei um ferro e bati as pontas dele fiz um rebite tá vendo aqui também fiz outro aqui onde é que vai aquela trava para travar aqui aqui você fura aqui esse meio aqui ó com a broca de 12 tá vendo a broca de 12 e depois faz essa abertura aqui com com a lixadeira aí você faz um desse lado aqui para baixo uma chapa mais grossa e lá de cá outro também você faz para o contrário aí fecha aqui ó aqui eu vou por um uma travinha aqui ó tá vendo para poder se acabar a energia sem destrava aqui tirinha tá vendo então beleza ficou ó aqui ó kit corrente tá vendo ficou uma beleza eu vou baixar para você ver aí ó ó tá vendo subir no bracinho ó ó ficou uma perfeição ó ó aqui para você ver aqui ó tá vendo aí ó corrente lá tá rodânea tá vendo cortei lá para fazer rodânea veja como é simples de fazer vocês podem copiar você não faz aqui ó coloquei pedaço de ferro aí dentro aí os pedaços de ferro tá vendo coloquei fui cortando até encher até dar o peso aqui ó tá vendo portão tá aberto e a corrente aí ó agora essa medida aqui ó essa aqui geralmente você corta com 24 né e os buracos vai ficar na faixa de 21 mas cada portão tem uma medida tá vendo e a soldadinho cada portão tem uma medida isso aqui é uma antena de moldem eu tirei ela fica uma beleza de longe da contato viu aí ó tá vendo o suporte vocês podem olhar como foi feito muito bem feito o suporte com esse reforço chapa de uma polegada ó então ficou uma perfeição quer ver vou mostrar para vocês ver o motor subindo ó tá vendo 10 real foi esse motor que eu comprei lá no que povo mexe com itúlio aí ó então vai fechar ó tá vendo ó beleza é antes de mais nada a você que tá chegando agora quero peço que se inscreva no canal deixe seu joinha que essa ajuda mais muito e toca nesse link para poder ser orientado de todos os vídeos que eu fazer viu eu trabalho com energia solar e gerador eólico e alternar e com bicicleta elétrica também certo então monta o motor então tem muitas coisas explicando no meu canal para vocês vários assuntos viu esse aqui é do portão que eu falei que depois de pronto eu ia mostrar aí ó vou pôr ele para levantar de novo ó tá vendo com a perfeição esse bracinho aqui eu fiz ele ó tá vendo eu que fiz ele ó tá vendo então esse aí não é um kit não comprou ó lá é uma perfeição lá ó lá o fim de curso que chega lá e desliga ó tá vendo aqui a outra caixa a outra caixa também de de contrapeso agora vou mostrar para você mais longe aqui fechando ó ó tá vendo 12 segundos ele fecha com 12 segundos eu não coloquei para abrir rápido e nem fechar porque se você vai colocar ele para abrir rápido aí ele vai forçar o motor só o motor dura menos a vida dele é bem menos aqui ó esse aqui é o portãozinho esse aqui é o portãozinho que eu fiz só que eu vou vir ele para sair para abrir para fora e tá abrindo para dentro não pode ser assim certo então eu deixei lá tá abrindo com 12 segundos a vida do motor é outra aqui de novo e agora vou mostrar para vocês lá de fora o jeito que ele ficou viu então não tem segredo nenhum certo não só serra ler e montei com a perfeição ó ó subindo fiz todo o suporte todo o bracinho de puxar ele tudo agora vou mostrar para vocês aqui de fora e aí ó como ficou tá vendo eu tô arrumando minha casa ainda tô arrumando esse corredor e é para vocês verem ó fechar ele tá vendo então não é bicho de sete cabeças para poder fazer um portão basculante vendo a perfeição que ficou ó é só isso aí viu eu queria mostrar para vocês as colunas tá vendo aqui eu vou mostrar para vocês aqui ó aqui aqui na coluna eu furei um buraco aqui com a furadeira e bati um ferro para dentro e soldei esse ferro aqui ó eu sou desse ferro nesse aqui e soldei ele no portão nele para poder não quebrar a coluna e não ficar descobrindo ferro tá vendo lá aqui do mesmo jeito furei coloquei um ferro lá para dentro e soldei outro ferro nele se quiser soldar uma chapinha fica bom também fica melhor viu aqui embaixo também dá para vocês verem melhor tá vendo bateu o ferro para dentro e soldou o portão no outro pontinho de ferro tá vendo então isso aí ficou uma beleza e o portão ficou baratinho porque aí essas folhas foi tudo aproveitado aquela que vocês viu que eu tava removendo a tinta verde aí tá vendo eu emendei elas fiz o portãozinho esse aqui o portãozinho tá abrindo que tá amarrado lá por dentro eu não coloquei a fechadura ainda então é só isso aí que eu queria mostrar para vocês o portão basculante fácil de fazer faça você mesmo e é só isso aí e até a próxima